I've got this feeling, I'm feeling you could be the one I see no reason, why I should ever let you go Don't wanna wake up, if I'm dreaming because Que bebê mais bonito Gente, olha como ela tá linda Você vai pra praia, meu amor Olha, eu vou subir a trilha, mamãe, eu vou subir a trilha Agora, gente, olha que delícia Vamos encarar o sol pra subir a trilha E tá todo mundo aqui pegando as bagagens Todo mundo pegando as tralhas, gente Só tem saco pra levar, olha aqui, o tanto de coisa pra levar E a Laurinha batendo as perninhas E você batendo as perninhas Minha goitosa E o Reginaldo comendo Ela já foi na praia? Pegando força Tá se abastecendo pra subir a trilha Então tá, né? O Guilherme também se abastecendo Todo mundo comendo antes do piquenique, né? Piquenique? Não tem mais nada do piquenique, ó Não tem mais piquenique, né? Ela tá comendo no meio do caminho Então, gente, vamos subir essa trilha, vamos Vamos começar a subir a trilha agora, gente A coragem Só o Reginaldo tá com a coragem Já cansou, amor Não tem mais, a coragem tá Tá com a canção Ai, ainda bem que aqui é um pouco sombra, né? Um pouco Lá na frente tem o sol Todo mundo voltando embora, não é subindo Música 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 Estamos aqui É a metade da trilha Aí muitas pessoas ficam por aqui, ó Porque tem acesso aqui ao mar Mas a gente vai subir lá em cima Reginaldo, tá chegando, Reginaldo Meu Deus, não aguenta mais andar, gente Olha lá, nosso destino, gente É lá naquelas pedras, lá no final Tá longe ainda, meu Deus Senhor Essa praia tá lotada Tem mais gente aqui ainda E tem bastante gente subindo essa trilha Bastante gente voltando da trilha Ai, meu Deus O cansaço bateu Chegamos, gente Eu acho, pelo menos Chegamos Olha a vista de trás Que linda Vamos ver agora da frente Ai, tem mais ainda pra subir O resto, ela tá subindo Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ela estava no canguru com o Reginaldo. Ela estava tão cansada, coitada, que quando eu tirei ela do canguru e coloquei no meu colo, ela dormiu na mesma hora. E olha só onde ela está agora. Vou mostrar para vocês. Olha, gente, que gostosinha, dormindo. Em dois minutos no meu colo, ela já dormiu. Aí eu coloquei ela aqui, a gente armou a barraca. E aí ela está aí, olha. Olha que gostoso. Ficou fofinho, ó, enquanto a praia aqui está lotada. Esse lado, gente, é uma parte bem reservada aqui no meio da trilha. Então aqui não tem muita gente. Aí a gente já montou a barraquinha e ela dormiu. Tá aí, bem gostoso. Tchau. 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 Coitosa, coitosa. Olha, gente, como que ela está linda, gente. Olha, já passei um protetor nela. Ela só não vai entrar. Ela só não vai entrar na água porque a água está gelada. Amor, gente, ninguém está na água. Isso, é só o vídeo. Vamos entrar na água, Osmar? Vamos, meu gato. Vamos comer, comer, comer. Não pode. Fazer uma fome, né? Não, dá biscoito. Coisa gotosa do papai. Que coisa gotosa do papai. Estamos voltando da trilha agora. Voltando para ir embora. Jesus. Eu estou cansado pra caramba. A Laurinha está bem de boa, gente. Ela adorou a praia hoje. Parece que a Laurinha está com uns 20 quilos, cara. Ela adorou a praia, gente. Aí a pessoa volta da trilha assim, ó. Volta não, ainda embora. Você não vai entrar no carro desse jeito não, viu? Não, é bom. Então vamos embora agora. Vamos lá, vamos lá. Está todo mundo acabado. Todo mundo com coragem de voltar embora. E aí, Osmar? Próxima vez você vai acreditar em mim ou não? Quando eu falar que é perto? Reginaldo? Próxima vez. Próxima vez do quê? Não, vai ter próxima vez, Reginaldo. Vai ter próxima vez? Não. Reginaldo, acho que ele não sabe contar horas ainda. Ele tem que aprender a contar horas. 10 minutos, né, Reginaldo? 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, não? É logo ali. 10 minutos, não? 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 11 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 minutos, não? Tchau, tchau.